Em alemão que você precisa saber no dia a dia, parte número 2. Na semana passada a gente trabalhou a parte número 1 com 12 perguntas essenciais no dia a dia. Hoje a parte número 2 e o que eu separei pra vocês realmente vai ajudar vocês a acelerarem o aprendizado do alemão do dia a dia. Tudo beleza com vocês? Vocês estão me ouvindo? Pra quem não me conhece, meu nome é Raville e eu te ajudo a aprender o alemão do dia a dia em 6 meses pra que você seja independente num país que fala alemão. Então repetindo aqui, a gente vai abordar hoje o seguinte tema. 12 perguntas em alemão que você precisa saber no seu dia a dia pra que você tenha mais autonomia pra resolver as coisas. Por exemplo aqui, o que a gente vai trabalhar hoje. Você vai saber perguntar qual é a cena do Wi-Fi, em alguns momentos isso é importante. O que é que tá na promoção, quando você tá numa loja, às vezes você quer perguntar, né? O que é que tá na promoção e tudo mais, você vai aprender hoje comigo. Você vai aprender a perguntar, aqui é o final da fila? Então tá um aglomerado de pessoas ali e você quer perguntar onde é que é o final da fila. Você pode perguntar numa livraria, por exemplo, você pode embalar pra presente? Então são várias perguntas importantes que você com certeza vai ouvir e vai falar com frequência. A gente não vai se limitar a aprender aquilo que é trabalhado nos cursos tradicionais. A gente vai aprender outras formas de falar e de escrever pra que você realmente tenha mais autonomia, não fique preso a um alemão mais engessado, mais quadradão. Gente, vocês estão me ouvindo? Só pra que eu não esteja falando aqui de bobeira, é importante só saber se vocês estão pelo menos me ouvindo. Tudo bem com vocês? Então é isso gente, é um tema bastante importante, né? Você realmente saber fazer perguntas e obviamente também responder essas perguntas. A gente vai trabalhar algumas respostas também com foco nas perguntas, mas se vocês tiverem dúvidas, a gente também trabalha ali o que é que você pode responder naqueles momentos. Uma forma errada de você estudar esse tema é focar no alemão tradicional, focar no alemão mais conservador, né, dado nas escolas tradicionais, porque no dia a dia as pessoas acabam falando de uma outra maneira. Compartilhar aqui na tela com vocês a primeira pergunta importante. E aí, quando é que vocês ouvem essas perguntas? Quando é que vocês ouvem essas perguntas aí? Quando é que isso acontece? Quando é que isso acontece? Qual é o significado aí da primeira palavra? Lembrando que aqui a gente participa, né, sem medo de errar. Se errar alguma coisa eu corrijo, o foco tá no aprendizado. Cida colocou no mercado. É muito bom. Exatamente. Qual é o significado aí da primeira pergunta? Qual é o significado da primeira pergunta? Estefan colocou depois da compra. Muito bom. Muito bom. Cida colocou cupom fiscal. Sim, não deixa de ser, né? Richelle, eles oferecem o recibo. Exatamente, então, são perguntas, nota de compra também. Beleza, muito bom. A gente pode traduzir como notinha, né? Notinha, o comprovante da compra. Notinha? Comprovante da compra? Deseja recibo? Exatamente. Pode ser recibo, comprovante da compra, notinha, tá tudo dentro. Então, isso realmente mostra que vocês entendem o que é que tá acontecendo. Exatamente, boa. Então, atenção aqui. Gente, é isso que você vai ouvir no dia a dia quando você terminar de fazer uma compra no supermercado, na padaria, na lanchonete, na livraria. E olha só que interessante. Já aconteceu uma coisa comigo que foi um pouco negativa porque eu não entendi o que a pessoa falou. Já tem vários anos isso. Eu fui num supermercado chamado Edeka, que é uma rede famosa aqui na Alemanha. Não sei se vocês conhecem. Edeka. E aí, eu terminei a compra, etc. E normalmente eu não pego notinha, né? Então, na minha cabeça eu já não ia pegar notinha. E a mulher perguntou. Castembon? E eu não entendi o que ela tinha perguntado. Eu falei, quê? E ela repetiu umas duas vezes. Eu fiquei sem entender, assim. Ela ficou meio, assim... Ficou meio puta, assim, comigo. E pegou a notinha, assim, balançou. Notinha, tá? Castembon? E ficou balançando, assim. E saí meio sem graça, assim, porque eu não tinha entendido. Então, pra mim foi bem constrangedor não ter entendido essa palavra. Depois disso eu nunca mais esqueci, né? Você passa por uma situação negativa assim e você nunca mais esquece. Então, já quero preparar vocês pra isso. Pra que vocês não passem por isso que eu passei, né? Essa situação constrangedora. Então, Castembon? Você pode ouvir isso no supermercado, enfim, na padaria, etc. Ou Belek Datsu? Ou só Belek também daria, né? Belek? Ou Belek Datsu? Eles também podem perguntar, né? Castembon Datsu? Então, aprendendo esse padrãozinho aí, essas duas perguntinhas, você vai ter mais autonomia quando você finalizar uma compra no estabelecimento comercial, porque você vai estar preparado ou preparada pra responder que sim ou que não em relação a esse comprovante da compra. E isso vai, obviamente, te aproximar cada vez mais do alemão do dia a dia. Beleza? E aí, tá claro? Alguma dúvida até agora? Tá tudo rolando? Ó, se tiver tudo ok, a gente passa pra segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta, hein? Vamos ver? Segunda pergunta. E aí, gente? Qual o sentido dessa segunda pergunta? A Richelle falou que sempre responde com GERN. Em relação à primeira pergunta, né? Quando te oferecem ali a notinha, você responde com GERN. Beleza. Isso quer dizer que você quer a notinha, né? GERN. Com prazer. De bom grado e tal. Beleza. Então, tá tudo certo. Alles klar. Maravilha. Qual o sentido dessa pergunta que tá na tela aí? Can ich mal vorbei? Can ich mal vorbei? Qual o sentido? Can ich mal vorbei? Can ich mal vorbei? É... Nanete respondeu... Nanete respondeu... Posso passar? Muito bom. Muito, muito bom. Posso passar? Can ich mal vorbei? Ô, Nanete, é uma pergunta que você ouve no dia a dia, em alguns momentos? Ou, enfim, vocês podem responder de uma forma geral, né? É algo que vocês ouvem em alemão, quem mora na Europa? E pra você que tá no Brasil, né? Se pergunte se você ouve isso, às vezes, alguém falando... Posso passar? Nanete respondeu que sim. Exatamente. Então, gente, presta atenção aqui. Olha só. Pra você não passar vergonha e ficar lá parada, impedindo alguém de passar, aprenda essa pergunta em alemão, porque você vai ouvir em lugar aglomerado. Então, imagine só que você tá na estação central de uma cidade, de uma capital, de uma cidade grande. Ou então você tá dentro do supermercado também, que tá lotado e tudo mais. Eu ouço isso com bastante frequência quando eu tô na estação central ou quando eu tô no supermercado. O supermercado tá cheio. Eu ouço, né? Alguém aqui atrás de mim, né? Canismar for by? Canismar 2 também rolaria, né? Então, essa pergunta significa... Posso passar? É importante que você saiba pra que você não fique lá impedindo alguém de passar, né? Até que a pessoa te toque pra que você realmente saia da frente. Ou até que você se tocasse, entender o que é que tá acontecendo. Isso pode... Se você não souber essa pergunta, isso pode te atrapalhar no dia a dia. E se você também quiser passar, em vez de tocar em alguém, você pode falar... Canismar for by? Né? Canismar for by? Também daria, né? Porque você tá pedindo ali pra dar uma passadinha pra passar. Então, com essa perguntinha aí, essa perguntinha vai te ajudar a você ter mais autonomia quando você estiver num local cheio, que tem filas e etc. E tem alguém ali querendo passar. Então, isso vai te ajudar a acelerar o aprendizado do alemão do dia a dia. Beleza? Canismar for by? Tem também isso aqui, ó. Deixa eu colocar pra vocês anotarem. Gente, é muito importante vocês... Quem estiver em trânsito, é difícil, mas quem estiver em casa, pega caneta e papel. É importante anotar, tá? Canismar do is. Canismar do is, também daria, ó. Do is, também daria. Tô digitando pra vocês. Do is. Canismar do is. Geralmente os alemães ficam parados Querem te engolir Dificilmente algum alemão Vai tocar em você assim, né Eles vão falar Posso passar e tudo mais Beleza? Bora pra próxima? Vamos ver qual é a próxima frase? Essa próxima frase também é bem interessante Tem a ver um pouco com essa que está na tela agora Vamos lá, terceira Qual é o significado dessa pergunta? Marcelo falou que sábado tem a prova do B1 e está com medo Não é normal, ansiedade de prova assim é normal Mas se você se preparou bastante, se preparou bem Você vai passar Jogue duro Qual o significado do que está na tela aí, gente? Entschuldigung, ist hier das Ende der Schlange? Qual o significado dessa pergunta? Entschuldigung, ist hier das Ende der Schlange? Desculpe, é o final da fila? É, Stefan, desculpe, é aqui o final da fila? Muito bom, muito bom Perfeito Com licença também daria, né Traduzir assim, com licença Aqui é o final da fila? Muito bom, pessoal Né? Então, atenção aqui Esse é o tipo de pergunta que você vai precisar Não só pra falar Às vezes você vai ouvir também É no local cheio Então tem um local ali com vários guichês E você quer ser atendida E aí tem gente ali que fica Que já resolveu a situação Mas fica na fila Mexendo no celular Com a cabeça baixa ali, etc E você fica sem saber Se a pessoa tá na fila Ou se não tá Então, eu mesmo Fico um pouco impaciente nesse momento Às vezes eu tô com pressa Quero logo saber ali Qual é a fila menor E tem um aglomerado ali Tem gente que tá em pé ali na fila E no final da fila Um monte de gente Fala, gente, vocês estão na fila? Né? Então aqui é o final da fila Né? Volta e meia eu uso essa frase aí Pra algum local cheio Então é importante que você saiba Até porque Pode ser que alguém te pergunte isso também Então Tschuldigung Ist hier das Ende der Schlange? Então, com licença Aqui é o final da fila Esse é o significado dessa frase Então Essa pergunta aí Ela vai te dar Mais autonomia Em lugares cheios Né? Ali tem várias filas e tudo mais E você precisa economizar tempo Então essa pergunta é muito importante No seu dia a dia Beleza? Isso vai acelerar Seu aprendizado De alemão Do dia a dia Lembrando que Quando eu falo alemão do dia a dia Não é necessariamente gíria Não tô falando que você vai aprender A ficar xingando Ou falar gíria de mano O tempo todo Não tem a ver com isso Tem a ver com você Aprender Estruturas Né? Frases, etc Ter acesso ao material Voltado pra resolver As situações práticas Do seu dia a dia Situações que acontecem aí Quando você tá na rua E precisa resolver as coisas Ou quando precisa fazer um telefonema E etc Isso é o alemão do dia a dia Beleza? É um alemão que foge De uma gramática normativa Conservadora Pensa em português, por exemplo Em português você tem a gramática Normativa Agora compara a gramática normativa Portuguesa Com o que as pessoas falam No dia a dia No Brasil Né? Muita coisa é diferente Né? Muita, muita coisa é diferente Então Eu prezo muito por esse alemão Do dia a dia Obviamente você tem que saber O alemão Voltado pra gramática tradicional Você tem que saber O alemão formal também Mas não só Porque se você ficar engessado Nesse alemão formal Que é o ensinado Nas escolas tradicionais No dia a dia Você não vai entender Muita coisa Você vai ficar voando E você vai se perguntar Por que que eu não aprendi isso No curso de alemão? É o que eu me perguntava Bastante Quando eu fazia curso de alemão Eu ficava assim Poxa Por que eles não estão ensinando aqui O que as pessoas falam no dia a dia? Né? Eu não consigo compreender Por que isso acontece Sendo que Vem um monte de estrangeiro pra cá Vem um monte de brasileiro Italiano Enfim Pessoas de várias nacionalidades Vem morar na Alemanha Na Suíça Ou na Áustria E aí ela Entra no curso tradicional E no dia a dia Não consegue entender quase nada Porque o curso tradicional Não ajuda com o alemão Do dia a dia Isso não entra na minha cabeça Por que que eles são assim ainda? Por que que os cursos tradicionais São tão ineficientes Nesse aspecto? Beleza Próxima frase Próxima frase Número 4 E aí gente Qual é o significado Dessa frase? Dessa pergunta? Qual o significado Dessa pergunta? Tem gente que vai adorar Usar essa pergunta Aí no dia a dia E aí? Qual o significado? Sem medo de errar Lembra disso? Eu acho que você queria dizer O que tá em oferta Qual é a promoção Quase Mas é nessa linha mesmo O que tá na promoção O que tá em oferta Exatamente Nessa linha aí Gente, então Presta atenção aqui Esse é o tipo de pergunta Pra você que adora Fazer compras Pra você que adora O que? Promoção Então é muito importante Que você saiba Essa pergunta aí O que tá na promoção? Além de conhecer Essa pergunta Porque você às vezes Quer usar essa pergunta Numa loja Quem é que não gosta De um desconto, né? Economizar dinheiro É importante Só que Além de você Saber essa pergunta É importante também Que você conheça Essa palavra aí, né? Angebote Porque você pode Estar ali andando Numa loja E se deparar Com essa palavra Justamente mostrando Que aquele produto Específico Tá em promoção E de repente Você pode aproveitar A oportunidade Ser algo que você Realmente precisa E tá Correndo atrás E tal, né? Querem comprar Já bastante tempo E ali você já aproveita A promoção Pra ter um desconto Às vezes considerável Então Essa pergunta Ela vai te dar Mais autonomia Pra você que Quer comprar alguma coisa Na promoção Isso vai te ajudar A falar o alemão Do dia a dia Mais rápido Com certeza Beleza? Então O que tá na promoção Tá aí na tela Qual a boa de hoje, né? Caramba Será que a pessoa Compra muito, né? Qual a boa de hoje? Todo dia a pessoa tá lá E aí? Qual a boa de hoje? O que é que tá na promoção hoje? Ontem eu tava aqui Hoje de novo Quando eu entro em shopping Eu vim descobrir isso depois, né? Toda vez que eu entrava no shopping Sei lá 20 minutos depois Minha cabeça tava doendo Tava com dor de cabeça Toda vez que eu ia Eu me sentia sobrecarregado A cabeça doía Eu não conseguia entender Gente, porque que minha cabeça dói Quando eu entro no shopping Assim, toda vez, toda vez E aí eu vim perceber É porque tem muito estímulo Muita coisa E você fica naquela Às vezes Você vai pra comprar uma coisa Você acaba comprando Outras coisas também E aí eu descobri Que eu não sou muito fã De shopping, não Já anoto o que eu quero Pesquiso qual é a loja que eu vou E vou diretão naquela loja Sem olhar pro lado Vocês tem isso também De ficar com dor de cabeça Assim, quando Tem muito estímulo Quando eu entro em loja Quando Tem que ficar decidindo demais Eu vou usando técnicas Pra ficar Pra ir no foco E não ficar pensando Em comprar outras coisas Mas não tem jeito, né Às vezes você dá uma escorregada E compra outras coisas Tenso Beleza, então Vaz este im angerbot Muito importante Que tá na promoção É importante que vocês Ou anotem Tire um print da tela aí E pra quem tá chegando depois Essa live vai ficar gravada Então é importante vocês Assistirem essa live Desde o início Eita Quase eu fechei O Instagram sem querer Sim, porque falta grana também, né É o mal de quase todos os homens É o que? Ficar Não gostar de fazer compras? Isso é uma virtude Richelle falou Só se eu estiver com fome Ai meu Deus A Cida falou que sente a dor no bolso Se tivesse muito dinheiro, né Não tinha dor Não tinha dor de cabeça certa Gente Vamos lá Próxima frase Quinta Quinta frase Essa é bem interessante Quero saber onde é que vocês vão usar essa frase aí Ich würde gern ein Probe-Training oder Training machen Ist das möglich? E aí? Onde é que vocês vão usar essa frase? Lembrando que o tema tá escrito na tela, né Doze perguntas em alemão que são essenciais Que você precisa saber no seu dia-a-dia Parte número 2 Stefan falou aí Fitness Exatamente Muito bom Mas onde é que você usaria isso? Em qual local? Doe de cabeça quando o alemão fala que vai apagar a sua passagem e não cumpre Marcelo Eu gostaria de fazer um treino experimental É possível? Boa, Marcelo Obrigado Fitness Studio Parecida, muito bom Zé Agut Academia, academia Show de bola Maravilha Então Foca aqui comigo Essa frase no dia-a-dia Ela é muito importante Porque vai fazer você economizar dinheiro E inclusive Vai fazer você não ter dor de cabeça Caso você Entre na academia que você não goste Então você pode ir em alguma academia Chegar lá E cumprimentar a pessoa, né Hallo, Entschuldigung Chamar atenção ali Ich würde gern ein Probe-Training machen Ist das möglich Ou seja, eu gostaria De fazer um treino Um experimental Uma aula experimental Um treino experimental Isso é possível Então isso aí é muito importante que você saiba Para que você economize grana Olha só que estratégia interessante Você pode até olhar Você pode até olhar ali Academias perto da sua casa E você vai agendando ali Ou vai fazendo treinos experimentais Nessas várias academias E você consegue ficar alguns dias aí Treinando de graça E conhecendo ali O serviço As instalações Os aparelhos Para que você então Depois decida Se vale a pena Qual é que vale mais a pena E tudo mais, né Então Aprendendo o que está na tela Vai fazer com que você Feche um Um contrato Com aquela academia Que você realmente quer E isso pode te economizar Muita dor de cabeça E dinheiro Tem muita academia Que vai oferecendo Um monte de serviço ali Que você nem precisa E você por não saber alemão Por não fazer uma aula experimental E conhecer melhor a academia Acaba aceitando E pagando aí Valores desnecessários Beleza? Então Para aprender Mais rápido o alemão do dia a dia Foque nessas frases Essenciais Que você precisa utilizar Beleza? Então A Cida colocou aí Exatamente Gostaria de fazer um treino teste É possível? Muito bom Show de bola Maravilha Qual é a próxima? Qual é a próxima? Agora supondo que você Já está na academia Supondo Que você Já está na academia E aí? Qual o significado Dessa Pergunta? Qual o significado Dessa pergunta aí? Olha que interessante Gente A palavra Zetze Que está aí na frase É o plural De Zatz Zatz É um dos sentidos É frase E Zetze Frases Mas tem um outro significado Também Essa palavra aí Vifilazetza Mars do Nor Qual o significado Dessa pergunta? E aí? Quero ver o comentário Quero ver o comentário Vifilazetza Mars do Nor Quantas vezes Mas quantas vezes Quantas vezes o que? Acho que você queria Colocar Quantas séries Ainda falta para você? Muito bom Show de bola Quantas repetições Falta para você ainda? Não Não seria repetições Não Seria séries mesmo Quantas perguntas Você ainda Vai fazer? Não Não seria Perguntas Nesse caso E aí? Você na academia Quantas séries Ainda faltam? Exatamente Quantas séries Você ainda vai fazer? Pode ser na tradução também Então É Quantas séries Você já fez? Não Não Eu acho que você está confundindo a palavra Nor Com a palavra Sean Não é Sean Que está aí Que Sean seria eu já E aí é o Nor E a frase Não está no passado Não está Quantas séries você já fez? Quantas séries você ainda fará? Ainda vai fazer? Beleza? Então é uma frase no presente Mas com Com foco ali No futuro É possível fazer isso em alemão e português Beleza? Então Gente Atenção aqui Se você malha no horário que a academia está lotada E você precisa economizar tempo na academia É muito importante que você conheça essa pergunta aí Que você obviamente pode utilizar E você vai ouvir na academia cheia Se você malha num país que fala alemão Provavelmente você já ouviu essa pergunta Se você está ali no horário que está cheio e tudo mais Então essa pergunta Você vai precisar Para perguntar à pessoa Quantas séries ainda Faltam para ela Então Wie viele zetze Mars do Nord Quantas séries você ainda Vai fazer? Então Mesmo que você não queira perguntar Você vai ouvir isso em algum momento E aí o que você pode responder, por exemplo Quando alguém pergunta Wie viele zetze Mars do Nord Você pode falar Fiele Só isso Fiele Muitas Você pode falar Zwei Drei Fier Né? Você pode Falar o que você quiser, né? Duas, três, quatro, cinco Ou falar assim Ich bin fertig Né? Ich bin fertig Ou seja, tô pronto Tô pronta No dia a dia você não precisa falar a palavra Ich Fala só Bin fertig Bin fertig Ou seja, tô pronto Tô pronta Beleza? Então Essa pergunta Vai fazer você economizar tempo Na academia E vai te ajudar a aprender O alemão Do dia a dia Bele? Silvana Não seria quantas séries você quer Não seria quer Não seria quantas séries você vai fazer Stefan com loucura Fast fertig Genau Fast fertig, né? Quase pronto Genau Boa Oi, Nath Tudo beleza? Aí na Áustria Como é que tá o tempo aí? O sol tá raiando Como tá aqui? Ainda bem, né? Nossa senhora Não aguentava mais o frio O inverno Zergerna Show de bola Vamos pra próxima frase É sétima Sétima frase Na Áustria só chove? Não sabia não Em Viena só chove? Não Como faço pra perder o dialeto do português no alemão? Porque tem um sotaque pesado Ah, você pra perder o sotaque de brasileira no alemão? Porque você tem um sotaque pesado? Então, essa pergunta é muito interessante A Nath Inclusive a Nath Fez parte do curso de pronúncia, né? Que a gente finalizou recentemente Olha só, gente Em relação a Tem uma diferença entre Não vou me prolongar nisso aqui agora não Porque não é o tema Mas existe uma diferença entre Sotaque e pronúncia Sotaque Depende muito da pessoa Da região De um grupo Então, sotaque baiano É diferente do sotaque mineiro Que é diferente do sotaque paulista Que é diferente do sotaque de não sei de onde Do carioca Então, sotaque É a melodia, né? Então, se na Bahia eu falo assim Ô, manhinha Ô, manhinha Tem café aí pra mim? Já em Minas Gerais Já seria uma outra coisa, né? Ou em São Paulo E etc Então Como é o nome da pessoa que perguntou isso? Germany Ah, não tem um nome Mas enfim Você que tá falando disso De sotaque, etc Eu não te recomendo focar agora Em você mudar seu sotaque Eu te recomendo estudar pronúncia Por quê? Pronúncia Você consegue aprender as regras de pronúncia Pra ter uma pronúncia limpa em alemão E as pessoas te entenderem Porque se você focar em Tentar mudar o seu sotaque Isso pode demorar mais Principalmente se você for adulta Então se você já é adulta Mudou pra um país que fala alemão E quer falar com sotaque Mais parecido com o sotaque De um nativo Enfim, de uma nativa Isso é mais desafiador Mas se você estudar As regras de pronúncia Você consegue Ter uma pronúncia muito limpa E clara E que mesmo que você tenha Um sotaque de brasileira Você vai falar E eles vão te elogiar Falar Pô, você fala muito bem alemão Uma forma muito clara de falar Mas é porque você estudou pronúncia E não necessariamente sotaque Vou dar um exemplo Do que é estudar pronúncia aqui Dar dois exemplos Palavras que terminam Com a letra D de dado Ou se a letra D de dado Estiver antes de uma consoante A letra D soa como T de tatu Então muita gente Muito brasileira e brasileira Fala assim Und 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 Nessa palavra aqui Em alemão No final de palavras E antes de consoantes Soa como P de pato Então um exemplo Que eu gosto de dar É na palavra Ualaup Termina com B de bola Mas o som é de P de pato Um P mudo, né? Ualaup Ualaup Três, quatro, cinco vezes mais Até você identificar tudo Agora se você fizer Um curso de pronúncia Pode ser comigo Pode ser com outra pessoa Quem você queira Não importa O que importa é que você Faça um curso de pronúncia Para que você tenha Uma pronúncia mais limpa No alemão Beleza? É Só ler aqui os comentários Que eu gosto de acompanhar Tem uma relação aqui com vocês Nath falou que está nublado Está nublado na Áustria Nossa Estava previsto chuva para hoje Vixe Tu é de onde? Falo ótimo baianês Eu sou baiano Eu sou de uma cidade Chamada GQA Interior da Bahia Gente Qual o significado Dessa pergunta Que está na tela aí? Eu sou baiano Mas morei muitos anos Em Belo Horizonte também Foi onde eu formei Direito e tal E aí O meu sotaque misturou Quando alguém fala assim Que eu não tenho sotaque de baiano Eu não gosto não Eu gosto de ter sotaque de baiano Porque às vezes A pessoa não sabe de onde é que eu sou Só se eu tiver Só se eu falar mais E mais A pessoa percebe Você é baiano? Às vezes Algumas pessoas perguntam Se eu sou mineiro Mas eu acho que eu não tenho Sotaque mineiro não Sotaque mineiro é mais forte Meu sotaque é baiano Com ali Talvez 15% de mineiro Ou 20% Vamos lá Então sentido 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 Podemos compartilhar o aparelho Boa Podemos dividir o aparelho Podemos revezar É A parecida colocou aí Mantendo o sentido Não foi uma tradução ali Mais literal Mais próxima Mas foi Mantendo ali o sentido Resolve Resolve O importante é entender O que está sendo dito E quando você estiver conversando Em alemão Falando é você Ser intencional É você Saber o que você está falando E o que você quer dizer Com aquilo que você está falando Beleza? Então essa questão de tradução aí Realmente Ela É um processo bem tênue Às vezes você traduz mais Ao pé da letra Às vezes não Beleza? O que eu não envia Das Gerritte Thailand Se você quiser traduzir Um pouco mais ao pé da letra A gente pode Compartilhar O aparelho Poderia ser uma tradução A gente pode compartilhar O aparelho Beleza? Então Deixa eu descer um pouquinho Aqui no meu Porque eu estou com uma Com meu roteiro aberto Eu gosto de acompanhar também Aqui Algumas observações Que eu coloco para vocês Olá Hugo Tudo beleza? Então Gente olha só Foco aqui Essa pergunta Que está na tela Ela também vai fazer Você economizar tempo Na academia Porque Você malha no horário Que está lotado E aí você precisa Economizar tempo Você pode usar Essa perguntinha aí Ou seja Se a pessoa disser para você Que faltam muitas séries Para ela terminar Você faz a pergunta Que a gente aprendeu Agora há pouco E a pessoa fala assim Não então Faltam cinco séries O que você pode fazer? Können wir das Gerhete Teilen? A gente pode compartilhar O aparelho? É uma pergunta Que você pode fazer Você pode fazer Essa pergunta aí Para que você economize tempo A gente pode compartilhar O aparelho Isso vai te ajudar A acelerar O seu aprendizado Do alemão Do dia a dia Beleza? Então Coloque em prática Anote Te deprinte na tela Se chegou depois Volte para ver a live Eu vou salvar Essa live Aqui no Instagram Está muito importante Deixa eu ver Se tem algum comentário Aqui Ah você é de Barreiras Na Bahia Pô Massa Conterrânea De estado Maravilha Show Muito bom Vamos ver qual é a próxima frase 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 número Oito Essa frase Muita gente vai gostar Muita gente vai gostar Dessa pergunta E aí Qual o sentido Dessa pergunta Vocês vão adorar Essa pergunta Até porque no Brasil A gente costuma falar De uma forma Em alemão Ou de outra É interessante isso Gente Essa questão do contato Com o idioma É muito importante Você realmente Ter o máximo De contato possível A gente chama isso De processo de imersão Imersão Você está ali Ouvindo o idioma Lendo no idioma E etc Isso é muito importante É claro que é importante também Escolher o material Que você vai ler Ou que você vai assistir Ou que você vai ouvir Também isso é bem importante Sempre pense o seguinte Esse material aqui Ele Está mais próximo De um alemão Do dia a dia Ou ele está mais distante Se estiver mais distante Deixe de lado A não ser que você tenha Que fazer uma prova Alguma coisa assim Mas se você não tiver Que fazer uma prova Se aproxime do alemão Do dia a dia Ravile Qual o conselho Que você dá pra gente Pra gente se aproximar De um alemão Do dia a dia Primeiro Fazer amizades Com nativos e nativas Se relacionar Fazer amizade Quem está solteiro Ou solteira Eu recomendo Claro que isso é uma coisa Natural também Acontece Mas ajuda bastante Se você tiver Um relacionamento Com um nativo Ou uma nativa Mas independente De onde você esteja Brasil Ou no país De língua alemã Veja muito Seriado o filme Principalmente Dramas Romances Nos quais tem Poucos personagens Não tem muita ação Tem poucos personagens As pessoas vão conversar mais Não tem cinco pessoas Conversando ao mesmo tempo Então não recomendo ação Não recomendo policial Por quê? Porque às vezes É muito complexo De você entender A trama E etc Foca naquilo Que é mais simples Um drama Um romance Poucos personagens Comédia também rola Mas às vezes Comédia A depender Pode ser um pouquinho Complexo De entender Eu gosto muito de drama E de romance Para quem está no início Em relação a livro Literatura Quem gosta de ler Pegue um livro Um livro mais pop Mais fácil De você ler Não pegue uma literatura Clássica não Porque pode ser mais difícil Ah, vou ler Dostoyevsky Vai ser um pouquinho Mais complexo Eu gosto muito De Tolstói E assim por diante Mas vai ser mais complexo De você entender Pega uma literatura Mais simples Para ouvir Ouça podcast Podcast é maravilhoso Ouça Mas evite ouvir podcast Que está te ensinando Alemão Está te ensinando Alguma expressão Em alemão Por quê? Porque esse vocabulário Quando você está Olha que interessante Esse raciocínio Quando você está fazendo Um curso de alemão O alemão que você está Ouvindo ali do professor Te explicando a matéria Não é o alemão do dia a dia Porque ele está usando Palavras como Adverbios Primeira posição Na frase Última posição Da frase Ou substantivos Verbos Verbos modais Isso, aquilo, aquilo Outro Isso Não é vocabulário Utilizado no dia a dia Entende? Então não se confunda Tem muita gente Que pensa o seguinte Eu pensava assim antes Eu vou entrar no curso De alemão Em alemão Porque assim Eu vou falar o alemão No dia a dia É uma ajuda Para a compreensão auditiva É claro Não estou dizendo que não é Mas é muito melhor Você entender O conteúdo Da gramática alemã Sendo explicada Minuciosamente Para você No seu idioma materno E você Esse contato com o alemão Essa imersão Você simplesmente vai Fazer isso através de filmes Livros, amizades Podcasts E assim por diante Beleza? Mas voltando aqui O pessoal já respondeu aí Posso ter a senha do Wi-Fi? Boa Fornecer o Wi-Fi Passar a senha da internet Também poderia ser, né? Senha do Wi-Fi Senha do Wi-Fi Muito bom, gente Show de bola Mas indica algum livro específico Livro de criança indica É o mais fácil para aprender Eu parei de indicar livro para criança Vou te explicar porquê Porque eu também já li muito livro para criança Só que às vezes o vocabulário Quando envolvia muito vocabulário De varinha mágica Da bruxa Ou disso, daquilo Eu já não gostava tanto Porque eu pensava o seguinte Cara, essa palavra aqui Eu nunca ouço no dia a dia As pessoas não falam isso no dia a dia Quando estão resolvendo alguma situação Na nossa idade, né? Eu acho que todo mundo que está aqui é adulto Dificilmente a gente usa algumas coisas Que são voltadas exclusivamente Para crianças Então se o livro é infantil Mas Não foca tanto nessa coisa assim De Falar a boneca O bonequinho A vara de condão Ou sei lá o que Tudo bem Mas pega um livro então Infanto-juvenil Um livro para adolescente Eu já acharia mais legal Você Alguém perguntou aí O que é que eu indico Tudo depende muito do nível que você está Mas supondo que você está no nível intermediário Deixa eu abrir o Kindle aqui Já consigo falar agora para vocês Está abrindo o Kindle aqui no computador Espera aí Vou falar um livro que eu não consegui parar de ler Mas isso é muito pessoal Às vezes eu indico aqui Você fala Porra, Vila, eu li Mas não senti a mesma coisa Vou falar No meu caso pessoal Um livro que eu não consegui parar de ler Esse livro aqui foi Nossa Não consegui parar de ler Nossa E eu dormi tarde Lendo esse livro Estou digitando para vocês aqui Agora lembrando Que isso é muito pessoal Não estou dizendo que Vai acontecer a mesma coisa com vocês De Muitos e Brechtlicha Está certo? Agora eu vou colocar o nome da autora aqui do lado Para ficar tudo certinho É Michele A pronúncia não é assim Ela é americana Mas enfim Vou chamar de Michele mesmo Night Pronto Deixa eu fixar esse comentário aí Eu li esse livro Não consegui parar de ler Só que é um livro envolvendo É baseado em fatos reais Ou seja A autora está falando do que ela viveu De horrores que ela viveu Ela foi trancafiada lá numa casa Um maluco lá E enfim Você pode olhar depois assim Leia um pouquinho Sobre o resumo do livro E etc Ver se interessa Mas eu não consegui parar de ler Simplesmente não consegui parar de ler Porque eu queria Eu achei muito louco O que é que essa pessoa passou E você ficava naquela coisa O que é que vai acontecer depois? Quando é que ela vai ser libertada? E etc Então você não consegue parar de ler? Então você não consegue parar de ler Beleza? Gente, voltando aqui Para o tema Deixa eu fechar o Kindle aqui Então Foca aqui comigo Como vocês comentaram aí Realmente uma tradução possível Eu poderia ter a senha do Wi-Fi? Então essa perguntinha Ela é muito importante Para quem fica muito tempo na internet E às vezes você quer economizar seu pacote de dados De internet Então essa perguntinha vai te ajudar A economizar esse pacote de dados Porque você pode estar ali no estabelecimento comercial No restaurante Enfim Que tem Wi-Fi E você pode fazer essa perguntinha Então já dê print na tela aí E já anote Porque ela é importante Ela também é importante Porque você pode estar em um outro país E você está ali No outro país Você não tem seu pacote de dados de internet funcionando Você está sem sinal Da sua operadora E você precisa conversar com seu marido Com seu filho, com seu marido E aí você corre ali no estabelecimento E pergunta qual é a senha do Wi-Fi Então anote essa perguntinha Porque você vai precisar dela Em algum momento No seu dia a dia E quanto mais você aprende As perguntas que você utiliza Mais você se aproxima De ser independente No alemão Que é o foco, né? Que é um foco importante Que você tenha, né? Deixa eu ler aqui Alguns comentários Falei a palavra Wi-Fi a primeira vez E a moça da padaria não entendeu Você falou isso no país que fala alemão, né? E a pessoa não entendeu Exatamente Porque em português acaba Que a gente acaba formulando De uma forma Em alemão Eles de outra, né? A Nath falou Esse livro é mais ou menos Que nível de alemão? Então, esse livro Ele não é voltado Para 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 quem está aprendendo alemão Então, assim Não tem como falar Que ele é nível B1 Ou nível A2, etc Eu diria que tem frases Ou trechos, né? Que são nível B1 Outros nível B2 Outros trechos que são nível C1 Então Mas eu diria que se você tiver Um nível intermediário consistente O que é o nível intermediário consistente? Você conhece os tempos verbais Você tem um vocabulário razoável Quando você lê alguma coisa em alemão Você entende ali 60% Das coisas que você costuma ler em alemão, né? Até 60% Você vai conseguir ler esse livro Você vai conseguir Você pode Você pode ler no livro Obviamente consultando o dicionário também ali, né? É um processo um pouco cansativo É Mas Eu gosto, assim Sabe? Eu sou viciado no idioma Por mais que eu pegue um conteúdo Às vezes que é extremamente complexo Como é o conteúdo do mestrado em direito Que eu faço Inclusive está até pausado esse mestrado Mas Quando eu estava ali ativo no mestrado Eu tinha que pesquisar um monte de palavra jurídica E era cansativo Mas eu gostava, né? Eu queria saber o que significava aquilo Beleza? A Nath falou que vai experimentar Eu experimentaria Lá pra cima, né? Não é um vocabulário complexo, não Não é um vocabulário Científico Não é um vocabulário De uma área específica Não é um vocabulário Não é um vocabulário complexo É um vocabulário É um vocabulário que eu estou usando aqui com vocês Isso que eu gostei no livro também Porque ela está narrando a história dela Ela não está preocupada em falar formalmente Ela está usando o vocabulário do dia a dia Normal mesmo Não está querendo ser Suar formal Mas não é nível B1 Por quê? Porque É um nível fluente Vamos colocar assim, né? Aí tem vários trechos ali, né? Tem trechos que você vai entender melhor Outros nem tanto Aí você pesquisa mais Próxima frase Nove Essa frase também é muito importante Pra não cair em roubada Essa é muito importante Gente, qual é o significado Dessa pergunta? Qual é o significado Dessa pergunta? Ah, gente Em relação ao livro Sabe uma técnica que eu uso? Eu não sei se vocês usam Kindle Eu não sei se dá pra fazer isso de uma outra forma Mas acho que dá Eu sempre Eu sempre baixo Baixo não Eu sempre Pego a versão Não é experimental a palavra, não Esqueci o nome agora em português Você Você não vai comprar o livro de imediato Você vai pegar só Aquelas primeiras páginas do livro ali E ler gratuitamente Pela Amazon E eu faço sempre assim Eu sempre leio ali As 15, 20 primeiras páginas do livro De forma gratuita Se eu continuar Se o livro me empreender Eu compro Se não, não Eu sempre faço assim Antes eu não fazia isso Mas depois que eu aprendi Aí só faço assim Vamos lá Richelle O que tá incluído no preço? Aparecido O que tá embutido no preço? Muito bom Show de bola Muito bom Então Foca aqui em mim Vamos lá O que tá incluído no preço? Como vocês falaram aí Gente Quem é que gosta de ser passado pra trás? Ninguém, né? Então imagine só que você tá num rodízio de comida japonesa Nossa, eu amo comida japonesa Quem quiser me convidar pra um rodízio de comida japonesa Pode me convidar que eu tô dentro Comida japonesa está lá Você vai no rodízio E aí você Pra não gastar uma fortuna Você precisa saber o que tá incluído no valor do rodízio As pessoas vão te dar um cardápio Normalmente elas vão te dar um cardápio Claro que isso depende de onde você vai Mas vão te dar um cardápio E aí uma parte do cardápio você não pode pedir Não tá incluído no rodízio Uma outra parte tá Se você não perguntar isso E achar que o cardápio inteiro faz parte do rodízio Você pode sair lá do restaurante de comida japonesa Pagando uma fortuna Então eu acho que não é isso que você quer Então pra que você não tome um baita prejuízo Né Realmente Aprenda essa pergunta aí Entra no local E você quer perguntar O que é que tá embutido aqui no preço Já pergunta Telefonia é a mesma coisa, né Pô, vou contratar um plano de telefonia aqui Pro meu celular Tem pacote de dados? Quantos megas? Posso fazer ligação? Não posso? Mensagem? Isso, aquilo, aquilo, outro Pergunta o que é que tá incluído no preço Essa perguntinha que você vai usar, tá Ela é muito importante Pra te dar essa autonomia Pra que você não seja passado pra trás No dia a dia Em alemão Beleza? Próxima Pergunta Pergunta número 10 Qual o sentido dessa pergunta? Qual o sentido dessa pergunta? Poderia, por gentileza, embalar o presente? Boa Passa, sim Poderia, por gentileza, embalar pra presente? Boa Marcelo, você poderia embalar o presente pra mim? Show de bola Samuca entrou na área aí Beleza? Então, gente Deixa eu ver Mais um comentário Você pode, por favor, embalar pro presente? Justamente, né Uma pergunta Show de bola Muito bom Gente, lembrando que é o seguinte Traduzir às vezes fica um pouco fácil, né Se você tem uma base de alemão Você vai conseguir traduzir Como vocês estão fazendo aqui Só que o importante é que vocês coloquem isso em prática em alemão, tá? Então não pensem assim Ah, eu entendi o sentido ali Já tá ótimo Não vou anotar Não vou revelar Não vou tirar Não vou dar um print na tela O raciocínio não é esse A mentalidade de crescimento De aprendizado de idiomas Envolve você Anotar e falar Na primeira oportunidade que eu tiver Eu vou utilizar Mesmo que às vezes nem seja verdade Você vai colocar em prática lá Chega na livraria Pede pra embalar pro presente Mesmo que você Principalmente se for de graça Mesmo que você não vai dar Mesmo que você não dê Aquele objeto pra ninguém de presente Uma forma de você treinar Uma forma de você treinar E ver ali o que a pessoa vai te falar de volta E etc Né? Então faça isso Simule as coisas Beleza? Coloque em prática Aproveite as oportunidades Não fuja dessas oportunidades Eu sei que é mais fácil falar do que fazer Mas você tem que treinar isso Quanto mais você foge Mais você fica bom em fugir E quanto mais você tenta Alguma coisa Mais você vai criando Conexões ali No seu cérebro Pra que você faça aquilo De uma maneira mais fácil Beleza Então Atenção aqui Imagine que teu marido Ou tua esposa Tá fazendo aniversário Hoje E você vai na livraria Comprar um presente Que essa pessoa gosta Pode ser um livro Pode ser algum Algum outro item Que essa pessoa gosta E aí você pode utilizar Essa pergunta aí Pra atendente Então você poderia Por favor Embrulhar Pra presente Pra mim É muito importante Essa pergunta Porque Se você souber essa pergunta Você pode economizar tempo Com isso Porque O aniversário do teu marido É hoje Você não tem mais tempo Pra embrulhar Pra presente Você pode Através de uma perguntinha Às vezes economizar ali Meia hora Ou uma hora Sei lá Do que realmente Não perguntar Ah não vou perguntar não Não sei como pergunta Chega em casa Tem que se virar Pra embalar Embalar pro presente E tudo mais Então é uma perguntinha ali Que vai ser importante No seu dia a dia Vai te ajudar A se aproximar Do alemão Do dia a dia E te trazer Essa independência Que provavelmente Você tá buscando Show de bola Próxima pergunta Pergunta número 11 E aí Qual o significado Quando é que a gente Ouve essa perguntinha Quando é que a gente Ouve essa perguntinha Marcelo falou Sacola Muito bom Sacola A Gichelle também colocou Show de bola Quem já mora aqui Há mais tempo Sabe a frequência Com a qual a gente Ouve isso aí A gente ouve isso aí Com bastante frequência Claro Se você Tá sem sacola E o atendente percebe Que você não tá com sacola Aparecida colocou Sacola plástica Exatamente A Sônia colocou Quando compramos alguma coisa Sim Boa Então Foca aqui gente Se um atendente Ali no supermercado Em alguma loja Já percebe que você Não tá com a sacola Não tá com a mochila Enfim Não sabe Não tem onde colocar A compra Provavelmente essa pessoa Vai te perguntar Vai fazer assim Twitter Né Na Twitter Ou então uma sacola Pode colocar assim também Então Twitter Significa sacolinha Sacola Sacolinha Essas sacolas aqui Na Alemanha São bem baratinhas Não sei agora O valor de cabeça Mas eu chutaria Que custa Sei lá Dez centavos Ou vinte centavos Então Se você tiver Sem sacola Pode comprar ali Porque realmente Não vai ser uma fortuna não E aqui É muito cultural Você levar Sua mochila Levar sua sacola Pra que você Coloque suas compras Porque Eu não sei como é no Brasil Hoje Eu não tô no Brasil Já tem muitos anos Mas eu lembro que Quando eu mudei pra Alemanha Foi um choque cultural Eu tava no Brasil Ainda pra mim Obviamente O que era praticado no Brasil Era normal pra mim Então Iamos pro mercado Sacola plástica pra caramba E na minha cabeça Aquilo era natural De alguma forma Claro que eu pensava Pô Sacola plástica pra caramba O meio ambiente agradece Pra não dizer o contrário Quando eu mudei pra Alemanha No supermercado A gente coloca as nossas compras Na nossa mochila Na nossa sacola E a gente Que normalmente leva Essa sacola Ou essa mochila Que é É como as pessoas aqui Fazem É cultural isso Porque eles Eles têm uma visão ambiental Muito mais propagada E muito mais profunda Enfim Do que nós brasileiros De uma forma geral Claro que eu não tô Não tô aqui Falando mal do Brasil Mas a gente sabe que é assim Aqui eles têm mais consciência Nesse aspecto E aí Saber essa perguntinha É muito importante Pra que você não fique olhando Pra cara do atendente Lá Da pessoa que tá no caixa Você fica olhando Sem saber o que a pessoa Tá querendo te falar Então quando alguém te perguntar isso Twitter Você já sabe Tá perguntando se eu quero sacola Você pode falar Yeah again Sim Com prazer E a pessoa vai te dar Uma sacolinha lá Baratinha 10, 20 20 centavos Beleza Então é muito importante Você conhecer essa palavra Pro dia a dia Porque também você pode Às vezes precisar Pedir uma sacolinha dessa Marcel falou Você já veio pra Alemanha Sabendo falar alemão Bem o basicão Bem o basicão No Brasil Eu comecei a estudar alemão E tudo mais Como autodidata mesmo Aplicando métodos Que eu tinha aplicado com inglês E comecei a aplicar com alemão Só que depois eu percebi Que não Que os idiomas São bem diferentes Em inglês A gente começa a aprender Desde novo E se você tem Uma educação razoável No Brasil Você consegue ter Ter inglês intermediário Ali Etc Ter uma noção boa de inglês Então quando você Comece a estudar inglês Já adulto É É mais fácil de entender Inglês Você não precisa focar Tanto na gramática Etc Então eu achava que Alemão também Logo no começo Não tinha que aprender gramática Tinha que focar só Em estruturas e frases Etc Depois eu percebi Que pra ter autonomia No idioma alemão Você tem que saber gramática também Claro Você não precisa saber gramática toda Nem ser viciado em gramática Ou focar só em gramática Como os cursos tradicionais fazem Mas é importante Que você tenha Uma noção boa Clara Dos aspectos gramaticais Do alemão Porque sem isso Você vai falar alemão Tudo errado Ou então vai demorar Muitos e muitos anos Pra você falar alemão Razoável E mesmo assim Vai continuar errado Porque você não sabe O porquê das coisas Não vai conseguir mandar um e-mail direito Etc Tem muita regra gramatical Em alemão Nossa Como é que eu falo uma frase Em alemão Assim Ah eu faço isso Porque eu gosto de malhar Aí você vai falar frase em alemão Aí o verbo vai lá pro final E você fica Por que esse verbo tá no final Aí você tem que saber Que a palavra Vai Que é por que De explicação Forma Então é importante Que você Saiba a gramática alemã Também Mas respondendo aqui Bem objetivamente Eu vim pra cá Sabendo um pouco Mas eu dei o vacilo De entrar na escola tradicional Porque eu achei Que a escola tradicional Ia me ajudar E eu achei que Pelo fato de ser tudo em alemão Eu ia aprender alemão Mais rápido Porque eu ia estar Ouvindo o professor E tal Mas eu percebi que não Que na verdade Só me atrapalhou Porque no dia a dia Era uma outra coisa Se eu voltasse atrás Eu ia contratar Um brasileiro Ou uma brasileira Pra me dar aula de alemão Na verdade Eu acho que eu ia entrar Ia na aula particular Mesmo às vezes pagando mais Eu acho que eu ia entrar Ia na aula particular Porque eu ia ficar Focadão ali E perguntando um monte de coisa Pra pessoa E tendo a aula ali E etc Tirando todas as minhas dúvidas No meio de idioma materno Ao mesmo tempo Eu ia Ouvir bastante alemão Eu já tinha noção De que é importante Você Ter acesso ao alemão Do dia a dia De ouvir podcast Filme E etc Então eu ia Mesclando as aulas Com esse contato Com o idioma Através de filme Podcast Às vezes é uma amizade Ou pra quem tá no Brasil Também Você consegue aprender alemão Mesmo estando no Brasil Você pode ter acesso A isso tudo Filme, seriado Podcast Mesmo estando no Brasil Pera aí Deixa eu ler Os comentários aqui Quando A Richelle falou Quando eu esqueço Sacola em casa Dá até vontade de chorar Eu também Às vezes quando eu esqueço Alguma coisa Eu também falo Pô, esqueci e tal Não gosto Choque cultural É pagar 50 centavos Pra usar os banheiros Nossa, é verdade E às vezes você não tem Os 50 centavos Você tem só uma nota Um valor alto ali E às vezes você fica Sem graça Realmente Aconteceu isso comigo também Uma coisa estranha Que eu acho É que as frutas e verduras Usamos sacola plástica Pra colocar Eu não coloco não Depende muito Mas eu, sei lá Vou comprar ali Por exemplo, tomate Eu não coloco não Compro lá Sei lá 3, 4 tomates E sem sacola mesmo É... Normalmente eu não uso sacola não Só se for... Por que que eu usaria sacola, hein? Talvez uma coisa muito pequenininha assim Essa foi uma coisa muito pequenininha Não tem nada na minha cabeça agora Mas eu acho que eu usaria sacola Pra uma coisa muito pequenininha assim Eu acho que tem uma verdura Esqueci o nome agora Tipo uma bolinha assim Verdinha Que a gente usa pra fazer sopa também Aqui na Alemanha Esqueci o nome dela agora Com ela eu usaria O livro Assimil é bom Interessante você falar isso Porque eu já tive esse livro Assimil Pra alemão, inclusive Nossa, mas é alemão muito antiquado Esse Assimil é um que De um lado tem alemão Do outro lado em português, né? Nossa Não sei se eles atualizaram Etc Mas a metodologia é interessante Mas o vocabulário que tá lá Nossa, é muito antiquado Muito antiquado Esquece Nem mexe com isso Mas só que a ideia é interessante, sabe? De um lado em alemão Ali os diálogos, etc Do outro lado em português Mas eu não usaria não Eu não usaria não Porque você vai aprender Muita coisa quadradona demais Que você não vai ouvir Beleza? Richelle Também não usa sacola Pra frutas e legumes Gente Vamos Para a última frase Só que antes de compartilhar Na tela A gente vai Fazer o seguinte Hoje a gente tá aqui Estudando Se dedicando Aprendendo várias coisas Então a gente vai colocar A nossa gotinha Que representa A nossa dedicação É uma gotinha por dia Até o balde transbordar E o balde transbordar Significa a nossa independência No idioma Vocês sabem que eu gosto Dessa gotinha Então Quem aprendeu alguma coisa hoje Posta a gotinha aí Quero ver Posta a gotinha Quero ver todo mundo Postando a gotinha Antes de eu mostrar A última frase Que é também Muito importante No dia a dia Desaparecida Quem mais Aprendeu alguma coisa Aqui na live Comigo hoje Richelle também Show de bola Vitória Sônia Show de bola Gente Maravilha Vamos para a próxima frase Vamos para a próxima frase Próxima pergunta Na verdade A Nath fez um comentário De embrulhar Para presente Essa eu já tinha colocado Antes Será que minha tela Tá doida? Enfim Na minha tela Aqui tá mostrando Tüte Mas vamos para a última Gente O que significa Essa última pergunta aí? Haben Sie den Kastenborn? O que significa Essa última pergunta? Haben Sie den Kastenborn? Haben Sie den Kastenborn? Enquanto isso Vocês escrevam aí O sentido Alguém perguntou aqui Sobre aula Eu acho Ah Minha aula particular Me manda mensagem No privado Que eu te falo Os detalhes direitinho E tudo mais Beleza? Haben Sie den Me manda mensagem Me manda mensagem privada Depois Aqui no Instagram Mesmo que eu te respondo Porque tem algumas possibilidades Você pode ter aula privada Comigo Pode Tem algumas possibilidades Exatamente Não, mas não é deseja não Sônia Não é deseja Haben Sie den Kastenborn? Então Gente, atenção aqui Você Caso você precise trocar algum produto Você comprou uma calça E aí você quer trocar Porque você pensou Enfim Se arrependeu Você comprou um produto Chegou em casa Você percebeu que tá quebrado Mas não foi você que quebrou Enfim Você vai lá Pra trocar o produto Devolver Enfim Provavelmente Você vai ouvir essa pergunta Da pessoa que te atender Haben Sie den Kastenborn? Ou seja Você tem a notinha Pra você comprovar Que você comprou Aquilo naquela loja Né Se você Não conhece esse vocabulário Se é um vocabulário Completamente É Enfim Alheio A você Você não conhece Essas palavras Essa pergunta Você pode ficar boiando lá Pode ficar voando A pessoa te pergunta isso Né Haben Sie den Kastenborn? E você fica lá olhando Sem saber O que que tá acontecendo E tudo mais Né Então É importante você saber Essas frasezinhas Utilizadas no dia a dia Né Que foi o nosso foco Hoje aqui da aula Isso vai Fazer com que você Aprenda alemão Mais rápido Com certeza É Gente Então É isso Vou finalizando aqui Quero muito agradecer A presença De todo mundo Né Que ficou até aqui Ah A Nath não conhecia Essa Essa palavrinha não Kastenborn Ress no Kvitum Então Tem leves diferenças Em relação a isso aí Kastenborn seria mais A notinha Né Tem Belek também Que é o comprovante Né Belek Belek Comprovante Kastenborn também Pode ser comprovante Ou notinha Tem uma diferença aí Purnara Marcelo Gente Então é isso Foque no alemão Do dia a dia Pra que você Aprenda alemão Mais rápido Então imagine só Você dentro de alguns meses Tendo mais autonomia No idioma E o quanto isso É Realmente Né Faria Mudar sua vida Pra melhor Melhorar seu currículo Você ter mais autonomia Né Beleza Sônia Já vai acabar Na verdade Era pra ter terminado Até antes Hoje eu promulguei mais Né Mais de uma hora De live Já tá bom Então Você pode usar Richelle Você pode usar Kalte dusche Por incrível que pareça Das wirkt Wie eine kalte dusche Isso Isso é como um banho De água fria Deixa eu digitar pra você Aqui Das wirkt Das wirkt Wie Eine Kalte Dusche Você pode usar Isso Essa frase No sentido figurado Mesmo Das wirkt Wie eine kalte dusche É tipo Isso é como um banho De água fria Né Realmente Algo que Te deixou Murocochô Não sei se vocês Entendem isso Murocochô Te deixou Pra baixo Beleza Então gente Grande beijo Grande abraço E até a próxima Live Na semana que vem Às 16 horas